100 mil pessoas acompanhando nós na live Sempre foi uma parada pra gente se divertir Sempre foi uma coisa sem pensar em números Sem pensar no dinheiro, só pelo amor Pelo carinho, pela paixão A gente chegou nessa loucura Na amizade, sabe? E é difícil de ver isso hoje em dia Eu só queria agradecer por ter vocês do meu lado Louquinha também, desse jeito louco dele Obrigado, Chad, por estar com a gente aqui É nóis, eu tô louco Eu tô fêbado, tô curtindo, eu tô feliz demais Hoje pra ter um recorde A gente tem um link pra vocês Você não quer ver AD? Tem um link de graça aí pra vocês Pra você não ver AD, tem o emote do Carlinhos Anos atrás, meu parceiro Desde 12 anos de idade isso aqui, entendeu? Esse homem tava perdido no mundão Saiu do mundo errado Tava na faculdade com os amigos errados Veio pro lado certo com a gente Hoje é um moleque totalmente diferente Sempre foi esse moleque gente boa Sempre visto nele, ele é vocês aqui Vocês tem noção que ele vê o chat 100% Ele é o cara que tá aqui na câmera Às vezes a galera não tem noção da importância desse homem Aqui comigo O cara que tá às vezes atrás pensando nos conteúdos Só tem que agradecer esse homem aqui Esse é o diretor da live Esse homem é o que para e pensa nos idades Quem chamar e tudo mais Enfim, obrigado vocês todos Cabritinho, não tá nem escutando o que a gente tá falando, tadinho Cabritinho 100 cada live, porra 100 mil 100 mil na live 100 mil na live Eu topei, pô, foi mal E é isso que faz a gente ser quem a gente é Obrigado mesmo Obrigado mesmo, obrigado Obrigado por estar aqui com a gente E obrigado John pela iniciativa Pela porra toda que você faz por a gente Também você merece pra caralho Boca de 09 ficou sem reação ao ver a Melody Chote, 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 chote Chote é melhor, é melhor Eu vou ficar muito louco Chote, mano Bora 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 Parabéns aí, ó Fazer o 100k? 100k sim Parabéns 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 E vamos subir lá de novo Uh Cara, isso é o que a gente passou de 10 minutos Chega em novo Quatro Obrigado Eu até esqueci que você beijou a minha mulher Foda Eu te amo, Sazão Eu temperei gostoso pra você Muito Botou todo o tempero Mas você não tá boa Parabéns Eu cheguei a sentir o lábios dela É que antigamente eu já tinha dado um beijo gostoso É que ninguém sabe, né Aí hoje de novo a gente repetiu Deus é maravilhoso Obrigado, meu Deus Com a mulher da cana, meu prazer Eu quero que migre com você Deus é maravilhoso Vamo pra cima Faz outro vídeo É a hora, mano Vou te falar De sempre Te falo que vou ser o moleque dourado Tudo que você bota na cabeça Eu quero fazer Você sempre fez E não só fez Mas fez de um jeito astronômico, então Eu te amo Sou teu fã pra caralho Eu vou olhar pra você Eu te amo 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 E vamos pra frente É uma vitória do caralho Vamo comemorar, mano Vamo comemorar, mano Vamo comemorar, velho Vamo comemorar, velho É uma vitória do caralho, velho Só que, velho Papo eto não é pra qualquer um, não Posso falar uma coisa pro John? Não é pra qualquer um, não Para Olha, o John eu acompanho desde o início Quando ele começou A gente tava conversando sobre isso hoje Eu elogiei ele fora das câmeras Não tô elogiando que ele bateu 100 mil Porque o que é difícil hoje no Brasil Em qualquer lugar do mundo É a consistência na carreira Muita gente aparece, some Muitos cantor some Aparece, desaparece Agora quem consegue manter uma carreira longeira Inovando o tempo inteiro É só gente foda Que tem cabeça, criatividade Então o moleque tá muitos anos já fazendo O sucesso não é à toa Então parabéns, velho Isso é consistente pra caralho É consistente o segredo Mantê Mantê Foda Valeu, Pyongues Vê quantas pessoas nasceram na internet e sumiram Eu vou falar agora um bagulho de coração Quando eu puxei o normal aqui Vou falar da história do BDJ Eu puxei esse cara Muita gente criticou Muita gente me sacrificou Falou, ah, você tá puxando um cara cancelado Um caloteiro É um cara que, pô, já foi top no Fifari Só que não é confiável Eu sempre vi talento nesse cara Eu sempre notei que o coração desse cara era puro Puxei Entendeu? Enisão faz parte do começo Eu vou mencionar hoje ele aqui Enisão fez parte do nosso começo Fez uma grande trajetória com a gente no começo Sabe? E o Mau Mau Logo quando ele veio Um dos primeiros caras que falou O Mau Mau é pica Foi o Enisão Foi, eu sei disso Então ele faz muita parte disso E até hoje eu falo o que é pra você? Eu falei hoje E o Mau Mau Ele era pica dentro da Los Grandes Se perdeu Busquei ele pra nós Reconstruí a cabeça do homem Tô tentando mexer um pouquinho ainda Mas esse cara é foda também O coração dele Do Gélio Meu parceiro há mil anos O Gélio tá aqui Começa a trabalhar agora Eu vou falar agora O Gélio nem sabe o que é live Sem falar Gélio sem conteúdo O Gélio nem sabe o que é fazer live É um parceiro meu de resenha de mil anos E é o que eu digo pra vocês Às vezes o Piong tá aqui ó Vou falar Nesse meio de internet que a gente vive A galera é muito mimizenta Nas lives em pé As vezes quando você recupera gente do bem Que as vezes não tá no maior auge Junta e faz uma loucura Dá nisso no que deu Eu só devia agradecer O Piong sabe como é esse meio Essa bolha Como tem a galera maldosa Tem a do bem Eu mesmo saí dessa loucura Tô aqui Gente E vambora Desde 2009 Carreira 17 anos de idade Eu comecei na TV Em 2013 eu entrei na internet 10 anos esse ano Acompanhei todos os Altos e baixos Novos youtubers Nova geração Todos os ciclos De redes sociais que não existiam Era só youtube Depois foi crescendo os outros Agora tiktok Vios Shorts Mano todo esse ciclo O negócio é consistência E realmente tem muita gente Nariz em pé Saiu no zero A não valoriza E bora pra cima então Bora Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí